Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Lá vou eu Nas curvas desse meu Brasil Levando na boleia a flor Arrasando o meu viver Vou te emocionar Quando a roseira passar Amor, amor, amor! Alô, passageiro! O mundo te espera! E aqui tem! Entre em cena, roseira! Lá vou eu Nas curvas desse meu Brasil Levando na boleia a flor Arrasando o meu viver Vou te emocionar Quando a roseira passar Eu vou Nas curvas desse meu Brasil Estar presente a roseira mais feliz do Brasil Arrasando o meu viver Vou te emocionar Vou te emocionar Vou te emocionar Vou te emocionar Vão suas mãos Vão suas mãos vão me guiar Oh, 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 oh! Meu irmão Meu irmão Terra estrada, vamos juntos por aí Pisa fundo que o destino é logo ali Vem ver a poeira levantar Levantar nos caminhos desse chão Meu irmão Terra estrada, vamos juntos por aí Pisa fundo que o destino é logo ali Ai, a noite o corpo padece A lua seduz a razão Olho no espelho Vejo a dama de vermelho Tantos perigos Nas caronas da ilusão Sigo adiante Mesmo tão distante Carrego na bagagem a herança Tantas rosas vivi Oi, vivi Quantas rosas eu colhi Eta povo festeiro Chora viola Somos heróis É que desaparece um não Amor Meu amor Abre a porta preta Chame as crianças Dois e voltam ao nosso lar Chame as crianças Dois e voltam ao nosso lar Lá vou eu Lá vou eu Nas curvas desse meu Brasil Levando na moleia A cor Razão do meu viver Vou te emocionar Quando a roseira passar E aí Olha que eu vou Nas curvas desse meu Brasil Levando na moleia A cor Razão do meu viver Vou te emocionar Quando a roseira passar Canta o galo Canta o galo Desperta lá Chegou A hora Muito amor Despedir E o que? O que? O que? O que? O que? Carnavejado e caderno no painel Traz a saudade que deixei pela distância Salve, salve, eu tenho a chave, o nosso pai da parede Meu São Cristóvão, suas mãos vão me guiar Virgem Maria, venha nos abençoar E no volante o vento sopra o meu rosto Feito um amante que ameniza a minha dor Eu levo os sonhos do asfalto para o campo O horizonte de um futuro promissor Ora vem ver, a coelha levanta Levanta nos caminhos desse chão, meu irmão Pé na estrada, vamos juntos por aí Pisa fundo que o destino é logo ali Ora vem ver, a coelha levanta Levanta nos caminhos desse chão, meu irmão Pé na estrada, vamos juntos por aí Por aí Pisa fundo que o destino é logo ali Olha que cai Cai a noite, o corpo padece A lua seduz a razão Olho no espelho, vejo a dama de vermelho Tantos perigos nas caronas da ilusão Sigo adiante, mesmo tão distante Carrego na bagagem a herança Tantas, tantas, tantas prosas vivi Oi Vivi, quantas rosas eu colhi Eta povo festeiro, festeiro Jora, viola, viola, somos heróis A desde a vara esse mundo Meu amor, abre a porta pra eu entrar Joga as crianças, tô de volta ao nosso lar Repete, repete Joga as crianças, tô de volta ao nosso lar Fogo meu Lá vou eu, nas roupas desse meu Brasil Levando na colega, flor Ação do meu viver Vou te emocionar Quando a roseira passar Meu amor, nas roupas desse meu Brasil Levando na colega, flor Ação do meu viver Vou te emocionar Quando a roseira passar Eita, contra mais chorar Beijo no coração Bateria aqui, querido É com a identidade da Mestre Rafa É a roseira, tá querido? Lá vou eu, nas roupas desse meu Brasil Levando na colega, flor Ação do meu viver Vou te emocionar Quando a roseira passar Eu vou eu, nas roupas desse meu Brasil Levando na colega, flor Ação do meu viver Vou te emocionar Quando a roseira passar